Pessoas do Quarto Mundo, eu sou o Leandro, estou aqui com o meu querido amigo Max, e hoje nós vamos falar, a gente estava falando dessa obra já há muito tempo, né? Já, 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 estou enrolando para a Leandro. É verdade, é verdade, eu estava na segunda fase dessa obra, quando a gente falou do vídeo, e aí eu corri atrás e ainda não terminei. Eu estou lá na quarta fase, lá terminando, mas aquela parte principal, enfim, vamos enrolar mais não. Então, hoje, nós vamos falar dessa obra aqui, ó, Zenith. Uma obra-prima do Grant Morrison. Uma obra-prima, onde a Mythos, ela lançou em dois encarinhados, né? Volume 1, Volume 2, e que assim, eu sou fã do Morrison, então, o que sai do Morrison assim, eu dou uma olhadinha e converso sempre com a galera, e aí galera, vale a pena? E aí o Rodrigo sempre fala pra mim, é Morrison, Leandro. E aí eu sempre estou pegando. E, na verdade, os meninos deram aval pra essa obra, e como o Max acabou de falar, uma obra-prima, é ou não é, Max? Essa obra-prima aqui, que pra mim é interessante, Max, antes que você, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, já comente sobre como o Morrison chegou pra fazer essa obra. Eu, assim, inicialmente, pelas obras do Morrison que eu vi, né? Inicialmente, quando eu vi, falei, finalmente, assim como o Alan Moore, entre outros escritores, ele começou de forma leve, amigo, quando você chega numa parte dessa obra, mas vamos entrar ainda no roteiro, na arte, nessa parte não. Vamos lá, Max, o Morrison já escrevia para 2000AD? Como é que foi a história dele? Ele escrevia histórias curtas, né? Pra Wario, e depois começou a escrever histórias curtas pra DC, 2000AD. Então, a 2000AD, ela começou a querer escrever uma série de super-heróis, que é uma revista de ficção científica, e queria escrever alguma coisa no sentido de super-heróis. E, como o Morrison já estava lá escrevendo há algum tempo, ele deu a ideia, aceitaram a ideia, e ele começou a escrever um título. Mas, assim, pra mim, o que você acha do roteiro, Max, assim? Ele pegou um personagem, né, que é o Zenit, e é muito bacana, um personagem, um artista, na verdade. Você pensa que ele é um herói, mas ele é um artista, né? E ele pega um personagem e coloca depois esse personagem em uma... Eu digo assim, que a galera botou ele numa confusão, que ele não sabia o que fazer, na verdade. Se você pegar a história dele anteriormente, pelo que eu entendi, ele é aquele popstar, e daqui a pouco colocam ele dentro de uma enrascada entre asas. Mas, assim, Max, é um roteiro pra época. Assim, eu pensando, eu olhando e falando assim, caraca, Alamu também escreveu pra 2000 AD. Aquelas histórias dentro daquele, agora me fugiu o nome. Foi o... Guilherme Palini, agora lançou os Choques Futuristas. Isso. E também tem Choques Futuristas e Alienígenas. Isso é alienígena. Então, o Alamu escreve os Choques Futuristas e os Choques Alienígenas em uma obra bem interessante, bem inteligente. Então, quando eu estava olhando a obra do Morrison dentro da 2000 AD, com os ente, na primeira fase, até um pouco a segunda fase, eu, assim, interessante, faz engraçado, eu estava vendo uma obra normal do que o Morrison costuma escrever. a partir de um certo momento... Se é normal, não é mais forte. Exato. A série não começa normal. É, é. Não é normal. Não é normal. Isso, mas fala um pouco ainda só. Então, você tem que saber do contexto de como essa obra surgiu. O que que acontece? O Morrison, ele fala até lá nos Superdeuses que ele leu o Watchmen, Cavaleiro das Estrelas e várias outras obras que surgiram naquele período. Olha aí. Ele achou essas obras muito sérias, muito pesadas, assim, para ter um super-herói. E o Branch Morrison é aquela figura maluca pela era de prata dos super-heróis. Ele guarda aquela coisa meio ridícula, aquela coisa... Pesada. Meio engraçada que tem nos super-heróis. Então, o que que ele fez? Ele meio que pensou. Se eu fosse um super-herói, como que eu agiria? Se eu fosse um adolescente com super-poderes, o que que eu faria? Eu iria salvar o mundo? Ou eu iria atrás das gatinhas? Aproveitar esse momento de fama. E impressionar as pessoas. Isso. Então, o que que ele fez? Ele imaginou um super-herói, tipo, num contexto mais realista, ou seja, na Inglaterra, real, do mundo real, com os super-poderes, e era o único super-herói que tinha no mundo, até então. Então, o que que o cara faz? O cara vira um popstar. Exatamente. Ele pega a fama dele de super-herói e põe a guitarra, vai gravar disso. Grava disso. Vai em festa, vai na palada. E vive disso. A fama dele de super-herói. Até que surge uma ameaça real do passado. E é aí que ele tem que realmente pôr a prova se ele é ou não o super-herói. Ele é convidado, exatamente. Essa parte aí já começa a colocar, assim, a cara do Grant Morrison, assim, que eu acompanho, que eu vejo, assim, outras HQs. Mas, em relação à arte desse Steven, e eu, é o isso? Seria isso? Eu já pensei a arte dele. Eu acho pessoal. É isso que eu ia falar. Assim, para a época, eu estava conversando com o Felipe nos bastidores. Em alguns momentos, a gente já fez até alguns vídeos aí anteriores falando sobre algumas artes que a gente não entende o que quer dizer, isso passa para mim, né, em alguns momentos, dizendo, você está olhando a arte, e eu fiquei, gente, sério, olhando, olhando, no momento, principalmente de guerra, de briga, eu fico olhando no momento em que a casa está caindo, que a cidade está desmoronando, eu não entendo que personagem que está ali. Sério? Eu não entendo, Max. Tem um momento que eu olho que eu não entendo. Mas o problema é arte ou em preto e branco em geral? Não, o problema é da arte. Em preto e branco em geral, isso que eu até comentava. Não foi pelo preto e branco. Em alguns momentos, você não entende o que está acontecendo. Esse momento da briga... Só que eu não tive esse problema, então... Teve um momento até da briga, da casa dele, que chega lá um robô e tal. Tudo bem, você vai olhando, você consegue desventar e tal, mas em alguns momentos que você olha para a arte, você... Não é nem essa parte, essa parte está até dando para entender, mas tem uns tipos de rabias que eu estou aqui folheando enquanto a gente conversa, para procurar até algumas partes, que realmente, principalmente lá na fase da briga, que é até no segundo encadernado. Em alguns momentos, eu não conseguia entender nada. Eu ficava olhando, eu falei assim, vou passar. Agora, tem um momento que é no encadernado número 2, que tem um personagem, que é o Carvalho Almeida, eu acho, não é isso? Que ele é tipo árvore. Está na neve. Isso. Que vai chegando, olhando de longe. Quando o quadro vai aproximando, que você vai vendo o que é o Carvalho Almeida. Aí você vai, depois ele até fala com a pessoa, começa uma briga lá. Mas antes, eu ficava olhando, e era um ponto preto assim, você não conseguia desvendar muita coisa, e os personagens que estavam caminhando, também não conseguiam entender. Não, mas comigo já foi o contrário. Eu já vi aquele Carvalho lá no meio da neve, imaginei que fosse ele. Porque não tinha como ser uma árvore. Não, mas eu fui pelo texto. O personagem fala no texto. Uma árvore nascendo aqui no meio da neve, aí eu consegui. Mas esse aí é o de menos. Eu não consigo agora lembrar. Alguns momentos eu fiquei bem confuso em relação à arte dele. Mas não em relação ao preto e branco. Mas eu imagino que na fase 4, que já é colorida, isso aí já diminui. Diminui. Não é provavelmente a mais fantástica do preto e branco. Pode ser. Mas ainda continua sendo o mesmo... É o mesmo desenhista. Então pode ser que no meu caso, gente, pode ter sido aí o momento do preto e branco. Porque lá nas HQs do Alamur, o choque alienígena, o choque futurista, eu conseguia ver de boa. Por mais que seja preto e branco, eu conseguia. Deixo até indicação, gente. São ótimas HQs. Tanto o choque futurista, eu já li. Muito bom. O choque alienígena, eu ainda tive algumas opiniões e falava que é muito bacana também. Eu não tive esse problema. Com o Zenit, eu tive um pouco esse problema. Mas eu imagino também que pode ser a questão do Steve A. eu não estava acostumado também a escrever isso pelo herói, desenhar isso pelo herói. Ah, sim. Pouca coisa não evita de eu dar cinco joinhas para essa obra aqui. E você, Marcos? Cinco joinhas também. Cinco joinhas. Porque é fantástico mesmo. Aquele início do Morrison, apesar de ter trabalhado em outros lugares, mas é o início de um roteirista que eu curto bastante. E fica a dica aí do canal Quarto Mundo para vocês. Beleza? E aí, se você lê ou já leu, deixa aí o seu comentário que a gente possa discutir. Beleza? Bem-vindo ao Quarto Mundo, rapaziada. Bem-vindos.